Tá aí ó, acabou meu harddisk, tô filmando com a câmera, 9 mil milhas, essa é a refrigerada 2012, essa aqui eu vou pegar, agora se falar que eu tô com carga seca aí dentro, vocês não vão acreditar né, devia tá faltando um trailer aqui, e vontade de riff, e olha olha só o Peter Beatt lá hein, acho que é 386, ah eu de número de modelos sou mal mesmo, 2012 gente, eu quero fazer uma retificação, eu falei dos motor Cummings né, aquela companhia não queria Volvo, mas eu no pátio do Daycab acabei de ver, acabei de ver, Volvo 2011 com motor da Volvo mesmo, eu acho que eles queriam motor Cummings, mas não tem a Valebo comprado então Volvo com motor Volvo né.